Olá pessoal, estamos aqui pela M&M Mapas e Memorização, o tema de hoje é o processo civil STF. Vamos falar do informativo 934 e informativo 935. Vamos lá para os julgados destes informativos. Bom pessoal, o que o STF decidiu aqui? Primeiro julgado, olha só, a ação recisória. Para o STF é inadmissível a recisória se houver previsão de outra ação, ou de uma ação de natureza diversa. Então, se tem a previsão de uma ação de natureza diversa, é essa que você tem que usar, e não a recisória. Atenção, olha aqui que o STF pontuou, contra decisão transitada em julgado, que apenas homologa, apenas homologa, pessoal, um acordo entre pessoa jurídica e Estado-membro, contra essa decisão homologatória, você vai ter cabível ali ação anulatória, com base no artigo 966, parágrafo 4º do CPC. Perfeito? Próximo julgado, pessoal, próximo julgado, competência, regras de competência. Para o STF configura conflito federativo, tá? A discussão entre União e Estado-membro em polos antagônicos, que discutem os limites de competência, das competências, pessoal. Estabelecido ali, prevista no artigo 177, inciso 4º, e prevista no artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Essas regras aqui estabelecem, basicamente, assuntos relacionados ao transporte e fornecimento do gás canalizado. Então, a discussão em torno dessas competências, tá? Ela é capaz, sim, de configurar um conflito federativo. Se configura conflito federativo, eu tenho a competência do STF para julgar, com base no artigo 102, 1F, da Constituição Federal. Perfeito? Próximo julgado, pessoal, precatórios, precatórios. O STF bateu o martelo e disse que o artigo 86 do ADCT, inserido pela emenda constitucional 37 de 2002, é constitucional. Esse artigo 86, ele estabelece uma regra de transição para que o crédito contra a administração pública se enquadre em requisição de pequeno valor. Então, essa regra de transição para o STF é constitucional. Esse julgado não é tão importante, mas está aqui posto para os senhores. Perfeito? Bom, pessoal, esses foram os julgados relevantes, STF, processo civil. Se você gostou, compartilha o nosso vídeo.